Número 5 Lembra que a gente diz que atualmente, quando você acha que chegou ao fundo do poço, você descobre mais um nível de subsolo desse poço? O pessoal vai cavando, né? Então assim, depois do manicômio de lhamas, que são os governistas cuspidores, a gente havia descoberto a moça que fez parte do cuspaço, só que fazendo xixi e cocô na Avenida Paulista, em plena luz do dia. Aí eu falei, bom, não há nada que seja possível estar abaixo desse nível. E vejam o que a gente descobriu. Essa moça é professora de criança na Rede Pública de São Paulo. Que fase, não? Ah, que feixe xixi e cocô ali. Ela era professora de uma EMF, Escola Municipal de Ensino Fundamental, nas séries mais altas, até o ano de 2014. Foi exonerada, mas jamais se desligou da Prefeitura de Fernando Haddad. Para a Prefeitura de Fernando Haddad, ela prestou vários serviços. É uma moça que é uma artista, que faz performances em vários países, foi premiada no exterior, mas participou, por exemplo, da virada cultural de 2015, ganhando 13.500 reais. O que a gente descobriu é o seguinte. Houve uma contratação no dia 14 de abril, dessa professora, novamente pela Prefeitura de São Paulo. Foi um processo seletivo para a contratação de, por exemplo, monitores, que eles chamam, de teatro. São pessoas que dão aulas de teatro. Que não necessariamente é como se fosse oficina, né? Dentro dessas atividades paralelas ali ao dia a dia na sala. É, não é uma carga horária de professor, ele não é um cargo de professor. Ele é um orientador para essas oficinas, então o teatro é uma atividade extra dentro da grade. E não é pela Secretaria de Educação. Também é algo que ocorre pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Houve uma seleção, foi uma seleção que durou alguns meses. Essa moça foi selecionada para o cargo de artista orientador de teatro. É essa moça que aparece aí. É uma contratação de natureza artística para a qual houve entrevistas. E aqui fico eu me perguntando... O que que eles perguntam nessa entrevista para achar que essa pessoa tem perfil para trabalhar com crianças e adolescentes? Mas tudo bem. Ela foi contratada para 400 horas no período de 18 de abril de 2016 a 30 de novembro de 2016. É um pagamento total de R$ 17.600 por todo esse período. Ou seja, são oito parcelas de R$ 2.200. Nós questionamos a Secretaria Municipal de Cultura, que não nos respondeu até agora, se esse cargo é mesmo para lidar com crianças e adolescentes, se a Secretaria Municipal de Cultura já falou com essa moça, e se o fato dela ter feito xixi e cocô na Avenida Paulista em plena luz do dia interfere em alguma coisa nessa contratação cultural e de orientação da Prefeitura de São Paulo. Até o momento, nós não recebemos nenhuma resposta da Secretaria Municipal de Cultura. A Secretaria Municipal de Cultura disse que vai responder até às seis horas da tarde. Com a palavra, a Secretaria Municipal de Cultura. Se a gente achava já que o cuspe era bacharia, depois veio o protesto com xixi e cocô, e como se não bastasse, a gente descobre que essa pessoa é contratada pela Prefeitura de São Paulo, o lado que essa moça defendia no protesto, para ensinar as nossas crianças. O que você acha disso? Visita lá o nosso canal, tem outros vídeos, youtube.com.br RadioatividadeJP A Secretaria Municipal de Cultura 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 A Secretaria Municipal de Cultura